Me Engana Esta linda passarela Do castelo da favela Vamos se encontrar Lindas luzas tão belas De sensual, beleza e sedução Uma vai ser minha deusa Dona do meu coração Uma vai ser minha deusa Dona do meu coração Sou teu, sou teu Alequina amante Sou teu E eu vou em frente Deus, a mulher querida Ó Deus, a dor, eu vivo na vida Sou teu, sou teu Alequina amante Sou teu E eu vou em frente Deus, a mulher querida Ó Deus, a dor, eu vivo na vida Minha musa, minha musa Fala, você é nosso popular Já joguei na loteria Tenho fé, meu santo acorde Pra me ajudar Ainda que é só de me faltar Vou dinheiro sem dinheiro Será pra toda vida Ah, minha amada querida E hoje eu canto para te exaltar Oh, me engana, me engana Oh, é que eu gosto Me gosto Demais, demais Vem cá Ó, minha flor E vem viver comigo Um grande amor Me engana, me engana Oh, é que eu gosto Me gosto Demais, demais Vem cá Ó, minha flor Vai E vem viver comigo Um grande amor Nessa linda Nessa linda passarela Do castelo da favela Vamos nos encontrar Embora Lindo as luzas tão belas De sensual beleza e sedução Uma vai ser minha deusa Dona do teu coração Uma vai ser minha deusa Dona do meu coração Sou eu Sou eu Aleguia amante Sou eu Que é importante Deus a mulher querida Ó, Deus a tua Olímpula querida Sou eu Sou eu Aleguia amante Sou eu Que é importante Deus a mulher querida Ó, Deus a tua Olímpula querida Minha muda Minha muda Você será nosso louvar Já joguei na loteria Tenho fé Meu sempre é forte Vai me ajudar Faz sim Ainda que a sorte me faltar O dinheiro sem dinheiro Será pra toda vida É Ah, minha amada querida Que hoje eu canto Para te salvar Oh, me engana Me engana Oi, que eu gosto Me gosto Demais Demais Vem cá Ó, minha flor E vem me ver comigo Canta amor Tchau